Oi pessoal, salvações a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí mais uma vez, em Joaquim Gídio, em uma das fazendas que eu faço, não tenho a menor ideia de onde você é o dono, enfim, para aquela região de lá, você vai para Laje, depois do Bar Adriano, e para cá você tem a saída para o Jaguari, para a Pedreira e por aí vai, naquele horizonte lá, atrás daquele horizonte, está Pedreira e Morungaba, onde você também tem o acesso pelo Bar do Basílio, e você pedalando, ou passando de moto, você também tem essa visão, vou pegar lá, tá, eu vou direto a sua, eu estou com a garganta um pouco cansada, porque eu estou trabalhando na escola, onde eu estou tendo que falar um pouco mais forte, mais alto, porque os alunos não têm educação, então eu espero que na semana que vem as aulas sejam melhores, eu precise fazer menos esforço, para poder conversar com eles, hoje é 18 quilômetros, que eu vou fazer, que eu vou rodar, porque tive que mudar as estratégias, até uma prova semana que vem, enfim, a palestra de hoje é, bom, é que eu encontrei um cara que fez uma maratona, fez uma ultra lá, na Antártida, o trajeto local muito me interessa, muito me interessou fazer, eu não tenho a menor ideia de como que ele terminou, como que ele fez, ele disse que ia treinar comigo, enfim, não deu certo, mas ele foi e voltou, e aí, eu, numa das conversas, ele disse que quanto às corridas de gol do Brasil, por causa do preço, ele disse que vai em algumas sem inscrição, no caso, as pipocas, né, então, é a última vez que eu vou querer falar sobre isso, é a última vez que eu vou me expressar sobre que eu vou tocar nesse assunto, a respeito do pessoal pipoca, do pessoal sem inscrição, não há mais necessidade de eu ficar mais tocando nesse assunto, pensei que eu não ia falar mais sobre isso, pensei que eu não ia mais falar sobre isso, mas eu vou ter que falar que é isso, pessoal, olha isso, e tenta se lembrar daqueles outros vídeos que eu fiz e outras fotos que eu fiz, por aqui, imagina você no Jalapão, imagina você no, sei lá, nesses locais aí no Brasil aí, onde você tem acesso para ir de carro, não, você vai lá e prefere correr num lugar sem inscrição, olha, o que que eu falei para ele, eu vou deixar, eu vou me submeter a uma organização que fez um trajeto de cinco, dez quilômetros, onde eu não vou correr, não vou ganhar nada, sendo que aqui, eu tenho meus trinta quilômetros, eu posso chegar onde eu quiser, eu vou vir a hora que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, vou meditar quanto eu quiser, vou comer o que eu quiser, vou correr onde eu quiser, tirar foto do que eu quiser, isso não é liberdade, gente, isso não é, a minha consciência já evoluiu muito, então, se vocês tivessem a mesma consciência que eu tenho, vocês não iam correr mais de pipoca, nunca mais, não iam precisar mais disso, né, eu estou de olho muito, eu estou de olho muito aqui para trás aqui, porque ali tem gado, ali tem gado, e eu esqueci que eu estou num lugar aqui que tem uma placa que está dizendo que a segurança é privada, segurança armada, depois o cara começa a meter bala aqui, tem que sair, por isso que eu estou meio de olho aqui, mas é assim, gente, na boa, não vai acontecer nada comigo não, graças a Deus, eu estou preocupado mais com os bois mesmo, mas na boa, se vocês tivessem a mesma consciência que eu, vocês não iam correr mais de pipoca, vocês iam pegar o carro de vocês, ao invés de você ir para outra cidade e correr sem inscrição porque não deu certo, vocês iam correr num lugar como esse aqui, não estou mandando, já falei, não estou mandando vocês virem obrigatoriamente aqui para Joaquim, não estou mandando, mas você, porra, você tem o, cara, você tem o Pico Durubu, você mora na capital, você tem o Pico Durubu, você tem o Janagá, você tem o Paranapiacabe, esses lugares aí, pega as coisas e vai para lá, vai para a Estrada Velha, então vai, esses lugares aí, se tivesse que submeter alguma organizadora lá que fez um trajeto e você vai aproveitar aquilo só porque você não se inscreveu, e aí você não ganha nada, se não é para você ganhar nada, vai para um lugar desse aqui, onde você tem mais qualidade de vida, de ar, você tem mais qualidade de saúde, de tudo do jeito, entendeu? É muito melhor para você. Ao invés de você se submeter provavelmente a uma organizadora, a um ramo de... a você se submeter a uma prestadora de serviço que pelo preço você fala que te desrespeita, mas está lá você dando Ibope, está lá você ajudando a... está lá você ajudando a aumentar o negócio deles pelo Ibope, isso não é inteligente, na minha opinião, não é mesmo, eu não sei, por que eu estou falando, por que eu falei dele, por que o cara correu mais que eu na Antáxia, numa circunstância que eu ainda não experimentei, o frio daqui, nada se comparar ao frio de lá, mas eu fiquei pensando nisso, como é que o cara correu mais que eu ainda estou com essa consciência? Não sei. E como é que você está com essa consciência? Também não sei. Você poderia pegar seu carro e ir para outros lugares até mais longe e aproveitar mais desse planeta, dessa beleza dele, até mais do que eu, que eu só consigo vir para cá com o passe de ônibus, ônibus coletivo, quando eu consigo uma passe de ônibus. E vocês têm carro e não conseguem ter isso aí, essa visão aqui. Eu queria, repito, queria que vocês tivessem essa consciência que eu tenho, que vocês não iam querer mais correr mais na pipoca. Vocês devem valorizar o chão que vocês têm, que vocês valorizam, deveriam ser patriotas, deveriam ser brasileiros, né? Pelo menos é o que eu imagino. É o que eu mais desejo também. Olha os gados lá. Vou ficar esperto com eles. E, só um minutinho, passei a cerca, né? Os gados estão ali, né? Passei a cerca. Então vamos lá, de novo, daquelas dicas que eu sempre passo. Então olha esses buracos aqui. É besouro, aqueles besouro preto, às vezes é amarelo, às vezes é roxo, branco, sei lá, né? Então tome cuidado quando você vai, onde você vai por a sua mão. Porque se você vai por a mão, pode sair um bicho de lá. Não necessariamente besouro, mas pode ser escorpião, lacraia, abelhas, piscas, aranhas, umas palpinhas pequenininhas. Então, vai por a mão, dá aquele toquezinho. Na madeira, pra você ver se é o bicho de lá. Tá vendo esses bichos aqui? Gado. Não sei se é Buenelora, eu não lembro agora, mas... Tá vendo essa cerca aqui? Essa cerca aqui é só pra enganar trouxa. É pra, na verdade, eles não saírem mesmo. Se esse bicho soubesse a força que ele tem, ele teria invadido aqui. Então, se você estiver passando no lugar onde você acha, vê que essa cerca tá quebrada e que você tá vendo voo aí perto, de duas horas. Ou você passa correndo ou você volta pra trás. Porque esse bicho pode estraiar você e pode atacar você e você não vai gostar. Eles estão me seguindo agora, certo? Porque eles estavam indo pra lá, quando eles me pararam. Quando eu tô andando, eles estão vindo atrás que eles têm essa mania. O bicho não sabe o que tá fazendo, né? Então, ah, tá. Estrada. Pai de Adriano. Basílio. E por aí vai. E pra cá é a Max Sharp Souza. Eu já vim aqui da outra vez. E aqui é uma das vistas também que eu gosto muito de parar pra poder fazer umas filmagens aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui porque tá ventando muito e pode cair o celular. mas como eu ainda tenho dois minutos, eu vou tentar pular cerca de novo e já tento fazer o fechamento. Só um minutinho. Tá. Vamos ver se consigo passar cerca devagar. O celular não pode cair. Eu não quero editar o vídeo. Tem que passar direto, que não sei o que. É isso. Tem que manter a lucidez ainda, né? Da aula do dia. Eu quero manter ainda, manter a lucidez durante o treinamento. Pra voltar a treinar, pra dar mensagem mais clara pra vocês e ainda por cima. Desafiar os perigos, por assim dizer. É um desafio tanto, mas a gente vai melhorando e eu prometo fazer vídeos melhores aí. Então assim, gente. Eu vejo isso todo final de semana. Ah, tem um foco de incêndio lá em cima. E quando você tem uma melhora da sua visão, porque você vem num lugar nesse aqui e você evita miopia, você evita catarata, você evita glaucoma e tal. Uma série de coisas. Depois eu explico. Só porque você vem numa coisa mais nessa aqui e você aproveita o que a natureza esteja melhor, você para de começar a correr sem inscrição nessas provas onde o pessoal já fala que tinha jeito. Então vocês tem que pensar nisso também. Veja as minhas condições. Eu não estou tendo condições pra muita coisa, pra fazer os eventos mais caros. Não tenho. E o certo era o pessoal da Atleta de Elite correr de graça nesses eventos que eu já ganhei uma vez ou duas. É. E acaba motivando a maioria das pessoas. Quantas pessoas não se motivaram através de mim pra fazer a Brava? Enquanto que a Brava já não ganhou com a minha suposta aparição da propaganda de graça que eu não recebi nada dele. Então tipo, aí eu não consigo ir mais a Brava? Não paguei? Não vou. Então pronto. Não vou de pipoca. Não vou na maratona de São Paulo de pipoca. Não vou. Eu prefiro ficar aqui. Vários eventos eu já vim. Já aconteceu em São Paulo e no centro da cidade aqui. E eu não fui. Eu não tenho dinheiro. E não vou correr na pipoca. Eu chego na hora que eu quero. Começo na hora que eu quero. E termino. Acabou. Eu estou feliz do mesmo jeito que vocês aí falam que são. Mas eu não vou dar ibope pra quem não merece. Não vou mesmo. E vocês também deveriam pensar desse jeito. Deveriam pensar nessa possibilidade de quem vocês estão dando ibope. De quem vocês estão supostamente ajudando e enfim né. O certo era estar rodando num lugar desse aqui três, quatro vezes na semana. Pelas minhas condições. Porque eu quero evoluir como atleta. Vocês também como vocês gostam de correr pela saúde. Eu não sei porque que vocês dentro das condições de vocês. Com carro, com moto, com transporte melhor que o meu no caso. Não estão tendo as mesmas sensações que as minhas. Não sei mesmo. Mas eu desejo que vocês mudem a consciência de vocês. Repito mais uma vez. Se vocês tivessem a consciência que eu tenho. Vocês nunca mais iriam correr sem inscrição, de pipoca e já era. Vocês iriam pra outros lugares nesse país. E fariam outros trajetos até melhores do que o meu. E seriam pessoas melhores. Pelo menos é o que eu imagino. Vou ficar por aqui. Preciso ir que eu tenho compromisso. Eu vou vir muito tarde. Na verdade o ônibus pra Joaquim das nove e quinze quebrou. Eu peguei o das dez e pouca. E agora são de vinte. Já era pra você estar em casa. Mas enfim, vim mais tarde. Vim mais tarde. Já estou acostumado com isso. Lembra disso? Borrifador de água. Ele vai umedecer o nariz pra você respirar melhor e tal. Então esse negócio de você começar a corrida mais cedo por causa do sol. Não, mentira. Você começa mais tarde. Você se hidrata mais. Você aqui ó. Borrifador. Boi frio no nariz. Respira melhor. Acabou o seu problema. Você leva a água aqui. Acabou. Você tem que ser autossuficiente. Você tem que fazer o seu treino. Você tem que estar mais forte que a prova. Não é a prova se adaptar a você. Você tem que se adaptar a prova. Não é o contrário. Não é a pessoa toda a prova que você faz. Ela se adapta a você. Porque você é fraco. Você não treinou. Vamos prestar atenção nisso daí. Onze minutinhos. Ótimo. Então vou ficar por aqui. Estou saindo fora. Digite corredor944 nas buscas dos seus navegadores. E pesquisa onde você é acostumado a fazer suas pesquisas aí. Para você ver os próximos vídeos. E tomar aqui. Para que eu consiga. Que vocês aí consigam se organizar. Ser melhores pessoas aí. E onde vocês treinam aí. Não estou falando para vocês virem exatamente aqui para o Joaquim. Não estou falando isso. Estou falando para vocês. Onde vocês tem condições de terem uma sensação parecida como essa. Vocês deixem de ir nesses eventos. Que já aborreceram vocês. Já desapontaram vocês. Já deram uma encada com vocês. Vocês vão pegar essas coisas de vocês. E vão para outros lugares. Joaquim Egídio é um dos locais. Onde para mim é bonito. Para outras pessoas. Também pode ser mais bonito ainda. Mas tem lugar no Brasil. Inexplorado. Que ninguém botou o pé. Está lá para você poder correr. E se você diz que corre. E se você diz que tem paixão pela corrida. Aprove isso. Não para mim. Mas para você mesmo. Você não precisa ser dependente de um evento. No dia que o evento estiver acessível para você fazer. Com seu preço. Você vai lá e faz. Você paga. Não tem problema nenhum. Mas você também precisa fazer um treinamento conhecido como isolamento. Porque você de vez em quando precisa ficar sozinho. Para saber se você está tão bom assim. E algumas coisas na sua vida. No seu treinamento. No seu dia a dia. Você tem que examinar você mesmo de vez em quando. Correr. Não é circunstância desfavorável. Não buscar conforto. Não buscar. Só correr na esteira ou com ar condicionado. De vez em quando você tem que sair aqui. Para ver quando você está. Para ver se você é forte mesmo. Para ver se você é resistente mesmo. Deixar de fazer treino de tiro. Para fazer de resistência. Deixar de fazer um treino curto. Para fazer um treino um pouquinho mais. Demorado do que você está acostumado. Reduzir um pouco a água de propósito. Mas beber várias vezes aí. Ou sei lá. Se vira. Sempre se vira aí. Por isso eu também tenho que procurar um profissional da educação física. Eu sou um deles e posso acreditar que uma das minhas dicas podem ser adotadas por vocês aí. E é isso. Tomara que funcione. Tomara que dê certo e vocês achem aí melhores condições para vocês correrem. Então é isso. Eu estou saindo fora. Tchau para vocês. Até a próxima. Fui. Preciso.